Saindo, pô, pra esquerda Tomou uma minha Caralho Sete tiros de mini pra finalizar o guerreirinho, tá? Da esquerda ali no... Um de vida ali no meu p... não c... Eu noquei da pedra Sim Bora Esse cara é bom sniper, tá? Toma Eu não quero que você Eita, tem um bug Tem cara em cima Em cima? Mano, se esse cara for na minha vida da pedra Ele é muito filho da puta, velho É assim que ele é esperto, rapaziada Que foi esse? Foi o Kiko, mano, que bom foi esse? E aí, Frog, vai vir não? Vou vir sim Não, tá sem roda, velho Mas esses cara não tinham carro pra tá aqui no meio do nada? Quando vê, é eles que eu atirei quando tava passando Aqui, ó Isso mesmo Aham, aí carro vindo O carro vai passar do teu lado Negativado Não, é a mesma coisa do bug Caralho, vamo cobrar, pô Tchau Caralho, caralho Eu parei o carro do teu lado pra te dar cover E não sei como que o cara não me nocou Que eu fiquei paradinho Eu não queria perder o carro Bora Deixa eu pegar o coletivo hoje, rapidinho A mini foi do passe? E nem sei, mano Não, hide out, cê daqui Tem E já vão nos drop Aham Pra lá que nós tem que ir mesmo Tem um bug parado no morro aqui no 300 Na esquerda da nossa Vai ter cara, que certeza, mano Ai, fodeu Meio da rua, caído Rouba, 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 rouba Finalizou, já Finalizou? Olha, rouba Rouba Muito ruim, manita Concordo, manita Não conseguimos roubar, mano Mano, cê pode tá vendo que eu tava mirando nos da frente lá, velho É, não entendi sua calma, velho Tu viu que quando eu fui atropelar ele morreu? Sim Meu Deus Tô benzão agora Mas tinha um MG Agora eu quero um K3 Agora eu quero um K3 Aqui, ó Vou dar a granada do jogo Essa daqui do gas, tá? É muito boa mesmo Vai ter um K1, NUT Ah K1 eu não sei, mas Segunda arma também não tem Ah, tem uma grossa aqui Tu tá de quem? Beril, pode pegar Eu tô de M4 e mini Eu vou ficar sem bala Roubei Peguei, peguei M4 tá gostosinha Olha o K3 aqui na última caixa Vambora K3 só a diferença E os caras lá do meio do aberto? Ai Aqui na minha frente Mano, escutei o passo pra cá Voltei, não sei onde, mas certeza absoluta Ai, me bangou Close aqui, hein Boa Tava com a 4X ainda Tem 3 Mas não é esse cara que tava lá dos lados do... 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 tá ligado? Uhum Eu vou... Vou de moto pra você dar drive-by, pode Eu ia te deixar no outro carro, na real Ah, e olha aqui na esquerda drop Tem outro carro... tem outro drop, ó É ali Frog Falei drop O droga... Quase aqui, velho Quase sem gasolina isso aqui Ah, pegaram O que que tem aí? LR... isso, ó Não vai pegar, né? Vou ter que trocar de carro Vai parar no Morro dos Manos aqui O cara perguntou aqui pra... perguntar pra ti se tu já foi iludido Mas quem não foi, né? Quem não foi? Pelo amor de Deus, o que eu mais fui na minha vida é iludido, fi Quem nunca foi, né? Adoro Trocar de carro Beleza Posso que ele trocou daí Ainda tá... ah Aqui não tem nada? É O outro tá cheio de gasolina Pega ali O outro tá assim, deixa eu ver Muito dotado Pegar lá do meio da rua Pô, era pra ter dois caras aqui onde a gente tá É então É isso que eu não tô entendendo Onde é que eles foram Isso aqui tá bom Tchau 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 Tchau